Vamos continuar nossa play aqui O Nagashi estava do nosso ladinho aqui, né? Vamos cuidar com isso Vai ter que ter uma razão de dados do Belacor urgente Pode ocupar aqui que eu vou passar por Tóis para esse cara aqui, se der É Suryapuri, né? É, não dá, tem que pegar de cima Então segura a moção aí E aí Nelly, boa noite Aqui vamos colocar a força da arma Aqui É duvido que vai dar aqui para chegar aonde eu quero, né? Mas vamos tentar Vamos dar um outro alvo aqui para o Frio que ele sai de perto E aí Orinus, boa noite Fala a Dino que estava batendo no Tic Tac Não deu tempo da gente repor ainda do Exército E tem bastante Guerreiro Sauri que conseguiria segurar Só que se a gente demorar muito também Ele vai recrutar pelo menos o guarda do templo Embora ele não tenha comunidade de armeiro, tem? Tem, ele pode recrutar guarda do templo se a gente demora muito para atacar Então dá para tentar arriscar, mas ele está muito machucado Eu não vou arriscar não, vou ficar repondo, vai Mas a gente sabe por que Manaus está cheio de fumaça? É porque lá teve o jogo do Botafogo Faz sentido? Não esperaria nada diferente Vamos colocar A pavana de Slanesh Assobiar uma das danças sombrias e perversas Slanesh causa espasmos nos ossos dos inimigos até que eles quebrem O DEMONICOS E aqui vamos colocar Bom, está no Exército do Luri, então tem que ser o portão de Slanesh A sectária abre o portão para que demoneses sedutoros adeitem a realidade e devorem os inimigos em uma moracidade digna de quem jamais teve sustento E o grande portão de Slanesh A sectária arruma o portão para que o guardião dos segredos adeitem a realidade e brutalize o desnorteado inimigo Aqui sim Não tem nenhum humano que eu vim procurar Uma Esfera dominada tudo Você vai substituir Pode substituir uma fura Não tem nenhum humano que o guardião dos segredos Não tem nenhum humano que o guardião dos segredos Não tem nenhum humano que o guardião dos segredos E aí Frit, boa noite A gente vai se desabajar A gente vai se desabajar A gente vai se desabajar Aqui está indo para o level 5 Faz daqui que eu estou precisando para a missão O salão cavernoso costuma ficar vazio Pois os guerreiros do caldo passam mais tempo lutando do que repousando E depois disso Pode melhorar esse equiposto aqui Acho que é isso Vamos ver se tem alguma novidade aqui A gente vai se desabajar Vem se desabajar Não tem algum lugar Aliás Entra aí Você faz uma min lack Eu subito E João, boa noite. Tem espaço para o senhor de exército? Cara, sempre tem. Eu só esperava. Com paciência, sempre terá. Será que esses Lauder Brute eu consigo marcar ele? Deixa eu ver. Se der, seria top. Vou deixar esse guardião de segredos com você também. É, não tem né? Triste. Aqui a gente poderia terminar de estar com a direita com o Stout. Vou deixar esse herói tudo ferido dele. E aí a campanha depois. Armadura do apostador. Ranaldi, Deus do lado. Com a capacete dos jogadores, abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura mais 5, essência global, mais 8%. Pode melhorar a guarnição aqui. E agora sim, acabou todo o meu dinheirinho. De, por favor, ganaria a guarnição. Por favor, ganaria a guarnição. Por favor, ganaria a guarnição aqui. Pode melhorar a guarnição aqui. Ai, não sei. Ah, oi. Ah, oi. Tem que resgatar pelo negócio de pontos Se não vai sumir depois do chat Se você resgatar pelos pontos Eu consigo ver a fila de pedidos Deve ser difícil um duo stack só de gigantes Guerreiros do caos tem que ter sorte Para recrutar essas coisas Então, eu consigo ver a fila de pedidos Então, eu consigo ver a fila de pedidos Esse exército aqui está fortinho, tá? Eu consigo ver a fila de pedidos Vai até ele chegar lá onde eu estou atacando Erro desconhecido? Nunca deu problema das pessoas resgatarem esse bagulho Tenta atualizar a página e colocar o navegador Eu consigo ver a fila de pedidos Eu consigo ver a fila de pedidos Eu consigo ver a fila de pedidos E lá se vai, meu exército marcado Você joga no escuro Chocalhosa morreu Legiões de Nagashi absorveram essa facção Servindo o Supremo Senhor da Desmorte É uma honra além do Medido de Medida Um novo Mortarca se juntou Às invencíveis Legiões de Nagashizar Rapaz Eita, eita, eita A invasão nem começou A invasão nem começou E olha como é que já estamos Muito bom Esse cara está sozinho aqui em cima Esse cara aqui Dá muito a entender que ele serve Tzint Porque ele é um senhor do império Que tem acesso A magia de Tzint Então Eu estou ponderando se valeria a pena Vassalizar esse cara aqui Por ele ter isso O que vocês acham? Ele realmente tem acesso a magia de Tzint Que eu já vi E até na tipomacia você vê que às vezes ele fala frases de Tzint Pra ele falar com você Aí eu não sei qual é que é desse cara aqui Porque se ele é um Tzint Escondido Qual é que é Vale? É, vamos ver Que coisa a gente manda ele caçar com alguém Aí, ó Troco, alguém tem algum troco? Você está procurando por alguma mudança? A gente tem uma mudança É, aqui tem duas Agora sai fora Perguntou Egmond Den Ewey Produção de plantas medicinais 5 pacotes Essência feitiço Mais 10% Eu não tenho que tocar facções Tzintianas É, deixa eu ver Sobre esse cara aqui, ó Egmond Den Ewey Warhammer Vamos ver se tem alguma coisa sobre ele aqui Agora eu fiquei na dúvida A casa da Den Ewey Vamos ver sobre ele aqui Eu fiquei realmente curioso Tá, é uma facção de Nippon Tá A casa da Den Ewey Vem de diamantes, ouro, rubis, jade, pólvora, licores e poderes ocultos Tá, o que mais? Ah, aqui, ó Achei O herdeiro da casa é Egmond Den Ewey 18 anos, filho da sua esposa de Nippon A senhora Ketsi Okumoto Enquanto ele estava na sua primeira viagem de negócios Através das terras do sul de Nippon e Katai Egmond foi convertido E agora ele é um Ele é secretamente um entusiasta E adorador do senhor Lorde Tzintzin Conhecido pelo velho mundo como Tzinti Ah, garotinho Tá aí Descobrimos Descobrimos, descobrimos Achou que não veríamos, mas vimos Vou passar pra eles a cidade aqui Suryapuri Eu vou ouvir, mas o meu tempo é curto Para o mudador E aí, Walder, boa noite Essa vitória é minha Nossa, a saga no co-op, como é essa manhã, é isso? Tô sabendo de nada não Tá, os caras não pegou a cidade Vamos ver se dá pra chamar o Eggo a sair Vou perder um salteador ali, mas de boa Aí sim O Eggo é meu Ah, que maravilha Transfere a região pra Skering aí Vou ficar com duas Agora sim E aí tio, boa noite Então o que eu perdi foi o normal Legal que o Senhor das Sombras, Demônio das Trelhas, inimigo da Lua, escolhido dos demônios do caos é extremamente confiável diplomaticamente Rapaz, o que eu posso fazer, né? A diplomacia do jogo é rasa Inclusive, boa noite, João Pluralidade prismática Não importa o encantamento As habilidades dos outros serão regeneradas mais rápido que o normal Quando a gente estiver lançando o feitiço, vai reduzir as ativações em menos 10 E os escribas azuis que agora estão nesse exército aqui Vamos começar aqui, com o Lennox aqui, né? Ferramentas do Trilas Formador Os primeiros feitiços que os escribas coletaram eram os demônios que os geraram Adicionam todas as magias dos feitiços de Tzint Para os pergaminhos de feitiçaria Vamos pegar Akshi agora Esse pergaminho solta um pouco de fumaça, pois abriga uma chama eterna Agora a gente tem todas as magias de fogo e reduzir o custo de magia A menos 4% para todos os feitiços Azir, esses pergaminhos se entilam suavemente como estrelas no céu noturno Adicionam todas as magias dos feitiços dos céus aos pergaminhos de feitiçaria Show Fala, Dino Como estamos aqui? Não, ninguém pode me desafiar Minhas pregaminhas são respondidas Vou preparar o tempo dele montar outro exército aqui Até o Repo Hum, será que se eu atacar e derrotar ela em batalha, deixar ela sobreviver, reduz o tempo? Acho que não, né? Acho que não, né? Porque se não reduz, vai ser meio inútil Ascende No escuridão No escuridão No escuridão Harald, tenha um estômago Se ele for, por causa da dor Você nasceu até facção de ordem para atrapalhar o Império aqui Cara, nome de senhor e herói disponível por enquanto eu não tenho, mas manda aí que uma hora vai ter Só ter paciência Conforme a necessidade surge, novos exércitos também vêm juntos Vamos ver se os carinhas das colônias do Novo Mundo estão vivos ainda Qual é o nome que você queria aqui mesmo, deixa eu ver Mas está funcionando, rapaz, tanto que está mandando aí, então não sei por que você não está indo Torkel Margo de Nervo Pronto Mandei para você aí E aí TGC, boa noite Tá, agora, deixa eu pensar Porque eu queria atacar aqui em cima Para pegar as fortalezas sombras que tem aqui e chamar o Daniel invasado Então Vamos criar um portal Pode ser aqui para a gente começar O portal apareceu aonde? Aqui em cima? Tá bom Aí A gente vai montar um exército Pode ser ali que tem mais construções de recrutamentos Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui A pirueta voador esse alongamento aonde? A pirueta voador esse alongamento aonde? Não tem mais nada É Janju Senhor Das marionetes Já dá para pegar aqui uns carinhas com esse aqui Vamos pegar a melhor fortaleza do mundo aqui nos campeões salteadores que a gente testou lá Então é um cacete deles Mas tem pouquíssimos salteadores aqui hein Vou colocar esse decreto para aumentar a capacidade de salteadores Vamos ver se assim aparece mais né Dominância Com a janju Vamos ver se temos algum herói aqui que dá para colocar Aqui tem uns 4 heróis A marininha eu já coloquei né Esqueci de marcar como concluído Anjo Preste Ê A send стан é glorificada Heroide kórni Estrogeart O Queb… Estad, quebra é Oita Quebra, Elmos. Esse cara aqui tem que ser de corne. Se eu esquecer, sempre lembrem. Eita, galera, agora vamos botar uma motivada aí. Nos nomes. Eu poderia deixar esse passarásio para você. Não tem problema. Eu coloquei os climas azuis no exército mesmo. É por isso que eu tinha que limitar o negócio de herói para pedir um por dia por pessoa. Porque quando chega nesses dias que a galera está motivada, a lista ficava doida. Tinha 40 pedidos em um dia. E isso, gente? Aí não dá, né? É por isso que eu tinha que limitar. Mesmo porque senão não dá nem tempo de eu dominar todo mundo. E muitas vezes não dá, mesmo assim. Eu só queria ganhar príncipes e demônios de graça com a mecânica do Belacore. Mas aparentemente é impossível. É impossível. Foi só jogar de Belacore que todas as facções humanas morreram. Porque só dá para transformar humanos. Que tristeza. É, então. Tá mais movimentado que restaurante. Nossa, você estava no jornal aqui agora há pouco. Tem cidade ainda de São Paulo que está 70 horas sem energia. 70 horas sem energia. Jogaram um monte de coisa fora de restaurante. E aí Galvão, boa noite. Olha. Se ficar com os braços, aí posso ver. Passagem durma sempre da uma alongada. É, então. 70 horas é muita coisa. Mais 72 horas, patriotas. Só mais 72 horas e a energia vai voltar. Acabei de receber aqui o mito. Falou aqui no WhatsApp. Rumo à dominação mundial de um Belacoro anti-Sigma. Cara. Não vou mentir pra você. Se não tivesse uma DLC esse mês, que acho que vai vir esse mês, né? Embora não falaram até agora, então acho que não vai vir não. Mas se não vier a DLC, é tentador. Eu gosto do Belacoro. Ainda mais já que eu vou brigar com o Nagashi. É, provavelmente os anões vão ser a próxima campanha da conquista mundial, pelo que eu tava vendo. Então duas conquistas mundiais seguidas vai ser complicado. Ainda mais agora que o mapa tá maior, né? Então, a próxima DLC vai mexendo em Pera e nos anões em Nurgle. Sim, eu tô jogando o modo de mapa estendido faz tempo, João. Desde a campanha do... As duas campanhas anteriores. Sim, o novo poder regional. Após uma série de vitórias impressionantes, a facção de legiões de Nagashizar tornou-se uma grande potência. Precisamos ter planos pra lidar com ela, seja com o poder militar e com a sustentação diplomática. Feras Desacorrentadas. O mestre das feras digno não necessita de correntes para direcionar a natureza feroz dos queridos mascotes que possui. Ataca Corpacoro mais oito pra andar de Cães de Guerra do Caos e Manteigra Feroz. Liberdade passiva devora a tripa pra Cães de Guerra do Caos e Manteigra Feroz pra nível 4 superior. Cê não viu o mapa novo? Gente, eu vou ter que fazer uma trapacinha de leves aqui pra mostrar o mapa novo pro João, que ele não viu. Mas eu não vou usar isso ao meu favor. Então, vamo lá. Pra começar aqui no canto esquerdo do mapa, você tem essa região aqui, que é um teleporte que vai te levar pro Corredor dos Hung, que é a tribo de Norska. Corredor dos Hung vai te levar pras Estepes, que é a região que fica os Hung, que é essa região aqui. Essa região não existe no jogo base, tá? Uma das que não existe. Todo esse canto do mapa aqui, cê pode vir aqui, através daquele portal, e explorar essa região inteira. Descendo um pouco mais daqui, pra não pegar a história da região do mapa que eu vou olhar depois, a gente tem as ilhas de Nippon. Então, aqui começa as ilhas de Nippon, vira aqui de cima, pra cá, 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 tudo isso aqui. Região de Nippon. Descendo um pouquinho mais aqui, continua. E aqui a gente tem Kureste, começando aqui embaixo, né? Kureste aqui, aqui, vindo até aqui. Sim, tem uma região ali que tem um monte Fuji, esse aqui. Um monte Fuji de Nippon. E aqui é onde eu tô atacando com o Belacore, que seria a Indy, né? Começando aqui embaixo, que no jogo base tem até aqui, se não me engano. Aí, daqui pra cima, é do mod. Pra quem quer saber o nome do mod, o mod é Immortal Empires Expanded. Tá na coletânea aí, na descrição do vídeo, ou... Pra quem estiver na live, só dá exclamação Warhammer e pegar a coletânea aí. E é isso. Aí, né, tem umas regiões, assim, eu não vou saber todas, mas, por exemplo, aqui é a Bretônia, né? A região que fica a capital da Bretônia, agora é uma província com quatro cidades. Não é só mais duas. Tem mais mudanças, assim, pelo mapa, mas eu não vou saber dizer todas. Mas tem bastante alteração, velho. Enfim, é isso. E tá pra sair uma versão aí do Immortal, do mapa, focada só no Velho Mundo, que, por exemplo, a Teoloren aqui, seria só essa florestinha. Ela, na verdade, naquele mapa que tá sendo feito, ela vai ter a escala daquela campanha que veio com a DLC dos Elfos. Então vai ser uma floresta extremamente espaçosa, vai podendo dar, passear ali, turnos e mais turnos, e ficar perdido na floresta. Isso é uma das coisas, né? Norsk, também, tá gigante nesse mapa que tá sendo feito. Então tá vindo muito mod de mapa novo de campanha. Tá, eu tenho que pegar essa última cidade desse cara aqui, velho. Claro. O Império! Onde existem as escadas? Eles são incômodos! Tá aqui, eu vou começar a subir para atacar os nossos amiguinhos aqui do Norte. Entra aí no exército da Janjo. Agora é pra aparecer o salteador Arroda, hein? Melhorar esse entreposto para liberar a Unidade Nova. Melhorar esse entreposto para liberar a Unidade Nova. Fechando a Unidade Nova. Seuре. Traz o ruim. Deixem-me aqui para ajudar contra... ...to acessar. Eu nem sei se foi precisável. Luri, vamos atacar o Forte Ostrowski. Essa é a última cidade do... ...Kolstautin? Não, ainda tem Erengraad. Mas aqui não tem nenhum exército perto, né? E vai morrer só a unidade que eu quero trocar, que é o empesteado. Vitória contra o Kislev. Aqueles Kislevitos arrogantes que se acham os maiorais foram chutados de volta para aquele lixo congelado que eles chamam de reino. A equipe monta-pé bem dada foi eu desse indivíduo. Conquistou Vitória sobre o Kislev várias vezes. Videiras mais três voltaram com o Kislev do exército. Então ganhei a benesse de coletor de almas. Aí a gente tem que aumentar a arrecadação de alma, companheiro. Agora a gente ganha mais 15% de alma. Tem que vencer uma batalha contra Slanesh. E contra uma raça demoníaca, tá? Falei que eu já leio vocês. Deixa eu terminar de passar o turno, senão vai demorar mais. Eu vi que tem muita gente marcando aí. Gosta sim, chat movimentado. Manda que eu gosto de ler. Ainda mais na passagem de turno, que não dá nada para fazer. É... É... Faladino... Mais um turno, a gente tá full, mas... Quanto que frente a mais Sauros. É o Bolsa Alma. Tileia está vivo. Por favor, tenha outro exército. Eu acho que não. Kill. Por favor, tenha outro exército, só para eu poder marcar vocês. Eu tenho que pegar a Mordheim também. Eu tenho certeza que vocês têm que fazer uma bomba melhor em Mordheim. Minhas pincas... Eu, senhor. E uma franquia para a Wulf. Tecnologia, vamos colocar... Eu queria alguma coisa que ele deixasse sobre o portal mais rápido. Não sei se tem tecnologia para isso. Hum... Inovation. Inovation. Ah... Ah... Não sei se tem que fazer um galinheiro de humanos onde você não vai matar... Cara, não deu tempo. Ah... Não deu tempo, a máquina matou todos. Só tem a Tileia, viu? Ah... 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 Tem mod da facção dos Homem-Serpente Ainda não Mas daqui a pouco deve vir, com certeza Você tem que fazer campanha de nippon algum dia Por enquanto não tem nenhuma facção de nippon jogável Até tem unidade de nippon Naquela facção da Da In-In Mas não tem uma facção inteira De nippon pronta pra jogar O que vocês acham que muda no Pideixo do Império Eu acho que eles vão mexer na mecânica de Autoridade Imperial Vão deixar os cômodos e leitores mais obedientes E vão fazer eles focar mais Em bater na ordem Mas obviamente isso é tudo especulação e sonho Não vai acontecer metade Não, vai ter In-In sim um dia Pô, que isso Claro que vai A máquina está ridícula nessa campanha Tudo que eu quero fazer ela já fez antes Faz uma esfera e destruir o mapa inteiro Nossa senhora O cara vai atravessar o mapa inteiro Bom que minha mãe não confia Se eu me alimentei direito E me entregasse comida de graça Como assim comida de graça Como se você pagasse Pra comer nessa casa E me entregasse comida de graça E me entregasse comida de graça E me entregasse comida de graça Em Nurgle eu acho que eles vão mexer Naquele ciclo de construções Embora eu gosto bastante Do jeito que é atualmente O único problema com aquelas construções De Nurgle é que demora muito Pra trocar o ciclo Aí você fica preso Em não conseguir recrutar a Elite Mas se bem que A Khaoski por exemplo Aqui Não está tão longe disso também O cara pegou do nada Uma região aqui Local antigo da pirâmide negra Ah é porque o Nagashi Esse Nagashi Teleportou a pirâmide dele Já É amigos Essa situação não vai ser fácil O Sopro Nobre do Cavaleiro Errante Voa com um sussurro aos ventos Falando de um monólico Alto nas profundezas do deserto do caos Cheio de história, magia e profecia No entanto Entre o Cavaleiro e as respostas Que o levarão ao abraço do caos Resta um minotauro da perdição E uma manada sedenta de sangue Se o guerreiro quiser alcançar Pleno potencial diante de Zizint Devemos ajudar como necessário Para que ele alcance as revelações Que tanto busca Ok Deixa eu ver aqui A gente não vai alcançar o cara aqui ainda Também tem aqui Aqui, essas nades são de Nippon Eu tava falando pra vocês Os piratas do Mar de Jade Tudo de Nippon Esses caras aqui O filme já foi cercado O cara é a cidade dos Os Kislevitas Então com certeza Eu vou ter sete turnos Para ganhar o príncipe demônio de graça Forte Ostrosk Vamos passar por esse cara aqui Só para ter reposição alta O cara é o barulho da perdição O cara é o barulho que Padilla Apenas não tem jeito No exército Vamos atacar o cara O cara é o cara eu esqueci de colocar alguma coisa na sacolinha que eles falaram pra colocar aí durante a prova eu ficava pensando mano, se eu esquecer alguma coisa de colocar na sacolinha alguém vem aqui e vê que eu esqueci de colocar e eu sou eliminado sempre ficava em choque lembra daquele negócio da assinatura bilionária com o nomezinho? os pais do vanguard acreditam deixe eles ser mortos o maior medo também é um desses você ser um dos últimos a terminar a prova pra ter que ficar lá esperando como que você faz metade da redação e depois volta uma pau e depois termina a redação? como que você faz metade da redação e depois volta uma pau e depois termina a redação? a ver oh, hi A tática que eu fazia era sempre ler o tema da redação, faz a prova e depois a redação inteira. Porque eu tenho a duração da prova inteira pra pensar o que eu vou colocar. Falou TGC, boa noite, bom trabalho aí. Boa noite. 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 Gostante como a live do casamento deu menos problema de conexão pra mim quando ele joga, é porque eu tava usando 4G né Boa parte da live lá, aqui eu tô usando a minha internet, e a minha internet aparentemente não gosta da sua roca Tô pegando coisa que passar com essa besteada aqui mano, que isso? Achei que ia ser mal tranquilinho de passar com essa besteada aqui O ótimo, ele tá quase... E aí E aí E aí E aí Eu posso ir aqui e tirar o bônus deles também E aí E aí E aí Boa E aí E aí Mais um fluxo aqui de corrupção analytic E aí As explosões estão ajudando ai O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Corrupção e destruição! Corrupção e destruição! A gente está com o high ground, a gente está achando que não perde Mais um A gente está ganhando! Cara, a mecânica única do Belacore é a que eu não estou conseguindo usar Transformar as senhoras humanas em princípios de demônios Pega esse fujão aqui, lembra? O cara sempre levantou voo, um monte de muda de volta dele Ae, legal! Muito bom! Música 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 Música